Música Minutos aqui em Grechim, manhã de sol e nós estamos recebendo com muita alegria o presidente da CIE, Claudio Noro Bonis está aqui no Jornal Atmosfera, na TV Atmosfera e na Rádio Atmosfera Web é um prazer recebê-lo aqui, Claudio Noro, bom dia Bom dia, o prazer é meu, a alegria é minha nessa atmosfera Nessa atmosfera, nesse clima Nesse clima agradável, muito obrigado pelo convite, é sempre bom falar com vocês Não sei que a agenda cheia, mas nós temos muitos assuntos aqui, importantes Claro, passou a nossa feira, a Frenate e a vida continua Mas realmente dá pra dizer que foi um evento de grande sucesso nesse ano de 2015, Claudio Noro Fala um pouco pra gente Eu acredito que sim, Edson, e adorei que você falou, nossa feira, é esse o espírito A feira que nos une, já vem de anos, né, desde as edições anteriores Uma construção contínua, né, somando cada vez mais atrações, ideias, pessoas, organizações, organismos Parcerias pra se tornar o que é hoje uma feira respeitável, uma feira grande, uma feira regional Uma feira que despertou interesses, nós recebemos oito missões de outras cidades Querendo conhecer e ver o que se faz aqui, sem falar naquelas que não se apresentaram Eu descobri depois, numa reunião da Federação, pelo menos mais três cidades estavam com comitivas aí Olhando por que a Frenate tem esse conceito multissetorial, multicultural, multitudo, né Que reúne paixões, reúne famílias, reúne negócios, reúne atrações culturais Reúne todos os segmentos econômicos, né Realmente ela é ímpar por esse conceito, né E é, como eu disse há pouco, não podemos nunca deixar de enaltecer a história dela, né E realmente você que acompanha, com certeza, claro, não viu todas as edições, mas as principais, as últimas, né Você viu que foi um processo evolutivo, né, de ser feito Verdade Cláudio, o que é que nós somamos, o que é que nós ganhamos terminado na feira? Bom, o principal elogio que a gente tem ouvido de muitas pessoas foi a ousadia de ter feito, né Então ganhamos, assim, a credibilidade da instituição, a CIE, da parceria com o município, com a Mal O que é possível realizar, o que é possível fazer Mesmo em períodos de dificuldade, no caso econômico Os expositores, 82% Tivemos uma pesquisa e estamos ratificando agora com contatos com todos os expositores 82% até agora querem retornar na próxima edição 90%, mais de 90% se disseram satisfeitos com vendas E também em pesquisa independente, feita pelo pessoal da universidade Pelo professor Fernando Nem todos abriram o jogo de quanto venderam e tal E a gente está indo atrás Já somamos mais de 22 milhões no repique Então, houve vendas Houve divulgação Houve aceitação de parte dos expositores Fomos, assim, bastante rigorosos no sentido de ter o mínimo do mínimo De expositores estranhos, vamos dizer assim, ao ambiente regional Foram poucos ali Que insistiram tanto E naquele momento De última hora, de últimos dias Acabamos acertando Mas depois, o que mais me surpreendeu É que ficaram mais de 120 empresas querendo espaço Quando... parece que houve um certo despertar tardio De alguns, opa, agora é sair mesmo Ficou aquele buchicho durante pelo menos 3, 4 meses Sai, não sai E a gente dizia, vai sair Ficou aquele nome Aí quando pegou fogo, como se diz na vida Ficaram alguns de fora Então, expositores satisfeitos Expositores que venderam Revenos de carro Uma vendeu 14 carros A outra 12 carros A outra 6 carros grandes Máquinas agrícolas Tivemos entregas de tratores Durante a feira O pessoal da Náutica também Para ter uma ideia Chegamos lá Duas vezes para tirar foto com a corte Não tivemos condição Porque estava atendendo Encarneando negócios A gente ficou muito feliz por isso Ou de um outro Que lições que a gente pode tirar Para os próximos eventos Se é que Tiraremos algumas lições Com certeza Nós temos os nossos efeitos também Ou pontos a melhorar A corrigir São O mais destacado Foi a divergência E a dificuldade nos ingressos Eu acho que foi a crítica Talvez mais contundente Que recebemos Mas você fez uma pesquisa Foi feita uma pesquisa A gente vai agora aproveitando A primeira entrevista Acho que é Para a minha prensa Local Pós-feira Assim Um pouquinho mais de tempo Nós estamos preparando Uma apresentação formal De toda Todos os pontos Todas as comissões Eles estão concluindo Os seus relatórios Os prós e contras da feira Mas esse saltou os olhos Porque houve várias situações Como o ingresso popular Um ingresso fácil Mais barato Era até o horário Das três ou quatro horas E nas edições anteriores Era até às cinco Então ficou na memória Dos visitantes Que era até às cinco E tivemos algumas divergências De publicação na imprensa E gerou desconforto Nesse momento Para o acesso Mais fácil E mais baratinho No caso De cinco ou dez reais Mas também suscitou Uma velha discussão Desde o professor Brandani É se o show deve Estar integrado Ou deve ser à parte Embora no mesmo ambiente Então nós escrevemos Uma série de opiniões De sugestões Prós e contras E faremos essa apresentação Então realmente É um ponto Que temos que melhorar muito Essa questão do ingresso Você lida mais com o povo Mais diretamente Exatamente Aí cada um tem o seu estilo Do seu jeito É Só uma maneira de pensar Mas achar uma maneira Mais consensada Ainda entendemos Que é uma boa prática Que se faz Com esse ajuste de horários Talvez Mas há também Aquela pessoa Que quer ir só jantar à noite Lá no parque Quer conhecer Não quer ir no show Nós temos que ter Um ingresso Para essa pessoa Então há uma maneira Assim Nós já vimos Que a melhor prática Possa ser O uso de pulseiras Daí a pulseira Identifica quem vai Para o show Quem não vai Enfim Essas são ideias Que estão sendo Tabuadas Para deixar Para as próximas Organizações Eu que estava lá Praticamente todos os dias Tarde e noite Consegui assim Observar Essas mudanças Lá na final Essa questão Da regionalização Da Brinato Com a participação Ejetiva Da região Do Alto Uruguai E com aquilo Que vocês implantaram De novo Dentro do parque Eu tenho plena certeza Que foi de maior sucesso Que havia uma expectativa Será que vai dar certo isso? E tudo que vocês tiveram De novo Também deu certo Também deu certo Foram os atrativos Eu diria que o Salão Empreendedor A parceria do Sebrae Foi fundamental Para termos Um diferencial De qualidade De conhecimento E de oportunidade O Salão Empreendedor Praticamente atingiu O seu meta A ideia era receber Dez mil visitantes Chegou ali Nove mil Por ali Até eu Na minha opinião Pessoal Eu entendi Que ia ter mais Aceitação Não é citação Não é uma palavra É mais repercussão Nós pegou um período Pós Já fechando o ambiente Universitário O pessoal já saiu no meio de férias Viajando E perdemos muitos universitários Muitos estudantes Para vestibular Que era o grande público Desse espaço Criar oportunidades Para empreendedores Dentro do processo De uma educação empreendedora E de oportunidades De aproximar Pequenas empresas Da grande Criar oportunidades de negócio Mas de tudo que eu vi Foi maravilhoso Eu só Sinto que Eu entendi Que tinha que ser mais Talvez por um Viés desse presidente Mas Mas foi bem Foi bem tranquilo A outra O acesso Novo O pavilhão novo Da agricultura familiar Com um espaço Também novo Do agronegócio Da Fenagro Que aparentemente Ah Vamos ficar lá no buraco Aquela coisa Você dá a impressão O parque É um parque Tem seu relevo Em todo lugar São por vários Os parques Que são planinhos É um lugar de carreira Assim né É um lugar É verdade Mas o atrativo Foi grande Porque o propósito Era Lançar a Fenagro Como Um novo Espaço Para o agronegócio E já está previsto Para 2016 Uma edição exclusiva Da Fenagro Em todo o parque Então não acredito Que foi bem lançado E durante a Fenagro Ela foi apenas Uma amostra Nós queríamos Queríamos demonstrar As várias raças E suas variedades De qualidade De carnes De nutrição De manejo E também A inovação Foram os cultivares novos Que a Imanterra Muito bem apresentou De projetos Inclusive do álcool Foi bem interessante Então Tivemos eventos técnicos Muito bons Eu participei de alguns Em condição De ter que fazer Aventuras Talvez você podia Ficar em todos Mas Eu vi muito conteúdo Muito conhecimento Para agricultores Para pecuaristas Para a área De invernadão Principal Eixo regional Que é o agronegócio Isso é muito forte Agricultura familiar Vibrante Ficamos muito felizes Quando pediram Uma hora a mais Para dar abastecimento Então significa Que estavam vendendo Tava mais tempo Para repor Seus produtos Isso é positivo Altamente positivo E a questão Das atrações culturais Das 255 atrações Que tínhamos Apenas 4 Foram parceladas Naqueles momentos Em que a chuva Nos atrapalhou pouco Mas nos principais dias Não houve problema de chuva Porque houve alguns momentos Alguns não entendem Dias livres Principalmente Infelizmente Verdade Alguns não entenderam O porquê Alguns shows Por exemplo Eram lá dentro Do povo da cultura Mas aí tem um Legramento todo É todo um legramento Por exemplo Tudo que é ligado A cultura A aqueles shows Acústicos Tem que ser dentro do povo Claro E tem o fiscal Que circulou Por aí A gente Não viu ele sempre Mas tem o fiscal E o ingresso Tem que ser livre E aí Entra na fila A gente reservava Ali 20 25 ingressos Que é para Para a corte Para alguns membros Da diretoria Afinal É o mínimo Que a gente merecia De ter algum espaço De tanto trabalho Que se tem Voluntário Aqueles a gente Tem o direito legal O restante O pessoal Entrava na fila E quem pegou Pegou Mas teve um Que foi um Assim Se a gente Se a gente Tivesse levado Para o palco Número um Que é o palco Dos grandes shows Eu acredito Que daria umas 8 mil pessoas Pelo menos Que é do Edwerson Nogueira Ele realmente Encantou Nós conseguimos Uma autorização Para ter um espaço Um telão Dentro do palco Não podia ser Forte Dentro do palco Dentro das normas A gente tem que Respeitar a lei Que é o incentivo fiscal E assim Contemporizamos Atender aí Mil e poucas pessoas E facilitou Um pouquinho Certo Os próximos E se continuar Assim com essa lei Que a gente Tem que obedecer Quem sabe Se contrata O Edwerson Para um show É a parte É verdade A procura foi tanta Ele já se dispôs Uma pessoa Que tivemos O privilégio De estar próximo Adorável Assim De um mineirinho Tranquilo Assim De boa base Se dispôs a vir Porque realmente Foi um show Foi Eu assisti a metade Foi maravilhoso Uma qualidade sonora De um vocal Muita O que me chamou a atenção Também foi Que na Mátida E também A praça de alimentação Verdade São novidades Quantas novidades Juntas A lona também Do show A lona gigante Foi Um atrativo Também A segurança Ele produceu Para todos os artistas Todo o público No domingo Não teve espaço Para todos Algumas pessoas Não puderam Ver o show Fernando Sorocaba Não tinha Nem Se você ver Algumas fotos O pessoal Estava no limite Do barran Não tinha Mais como Isso O camarote Que cabia 800 pessoas Foi todo vendido Nesse show Mas voltando A sua pergunta A praça da alimentação As cozinhas Estruturadas Que foi um investimento Grande Que a entidade fez Cozinhas novas Toda a área De depósitos Banheiros Pavilhão Da agricultura Subsolo do 2 Foi um investimento Que ficam Estabulando agora Quase de mil e meio Em homenagem ao Cláudio Foi muito bonito O Cláudio O Cláudio Desde a primeira Feira Ele merecia ter A praça da alimentação Com seu nome E se emocionou E a gente também Ficou muito feliz Por ele Temos um acesso É pela história Agora o acesso Do público Foi muito fácil Fui muito tranquilo Muita gente Batendo um passo Com a parte das lonas Ali nessa área Ela não atendeu bem O contrato que tínhamos Então No momento de chuva Gerou algum desconforto Porque Se não chover na cabeça Nós chovemos perto Muito claro Tivemos problemas De esclamento de água Mas foi contaminado Plantou uma coisa Bem interessante A Fena Martins A Fena Martins Claro A Fena Martins Surpreendentemente A Epson Ela Nos exigia O espaço Que outra vez fizemos Dentro do CTG Com muita qualidade Um espaço maravilhoso Que tem ali o CTG Mas o público Não entendeu Tive que passar por dentro Então O fato dela Ter uma estrutura própria Embora em Lona Ela agradou muito A gente pôde fazer ali Shows Do ambiente cultural Gaúcho Ter expositores Dessa argumentária Da cultura gaúcha E foi um sucesso Nós tivemos Dois expositores Que não ficavam Totalmente satisfeitos Porque eles estavam Muito próximos do palco E aí na hora do show Virava Um monte de gente E eles Acabavam A luzinha E vender Tu nunca vai agradar Todo mundo Então realmente A gente viu Que já ali Temos que fazer Uma estrutura maior Com o pé direito Mais alto Afastar o expositor Um pouquinho Do palco Do palco O leopopo Tem que ser Maior E tem que ter Essa Então Aprendemos A lona Realmente Ficou acanhada Ela precisaria Ser maior Mas enfim Atendeu E criou Uma expectativa Ali E que todos Os expositores Quem visitou Querem a Finamante E ela pode estar Quando não tem Frinac Junto com a Campo Amelio Farroupi Claro Ela tem Toda O perfil No Brasil E quando você Aprendeu Um modelo De fazer o chimarrão Daqueles que estavam Sendo escutando Aqueles 26 Estou certificado Estou certificado Fiz o chimarrão 11 segundos Aprendi Vai rápido E incrivelmente Fica saboroso Claro Era muito rápido E muito tranquilo Tem detalhes isso Que a gente Às vezes não conhece A questão Temperatura de água Isso tudo Você no dedo Mas meu nome Em outras feiras A imprensa Sempre foi bem tratada Sempre Por todos Os organizadores Mas desta vez Nós tivemos Um espaço Somedicado A imprensa Que me chamou Muita atenção Embora De um temporal Ali no meio Da semana E tal Mas Algumas avarias Mas o local Próximo Também A comissão central Todos ali Reunidos Eu acho Que vocês Abriram Para a imprensa A inteligência Um espaço Muito importante E uma oportunidade Mais tranquila De fazer o trabalho Que bom Que bom Que bom que você Também Não tinha ouvido A tua opinião Ainda A gente Tinha ouvido De outros Que bom Que vocês Estarem felizes Porque a ideia Era realmente Que é um espaço Institucional Como a gente Já viu Em outras feiras Um espaço Um espaço destinado Então nós Que criamos Damos o primeiro passo Para consolidar O chamado Espaço institucional E quem é que tem que estar Junto disso Se não a imprensa A imprensa Tem que estar próximo De quem está Motivando A vinda de autoridades A vinda de técnicos De eventos E fizemos o melhor Eu sei que Não foi ainda 100% Mas conseguimos Atender as principais No seu espaço Agradecemos muito A imprensa Você é um Atmosfera De todos Que estiveram ali Inclusive Ao vivo Ao vivo E tem todo esse detalhe De infraestrutura Para a imprensa Não só no local Mas a gente também Trabalha hoje Com toda essa tecnologia Precisamos aí De uma boa internet Tudo isso nos foi oferecido Exatamente Então Tenho certeza Que Vamos deixar Esplegar Vamos dizer Esse relatório Que as próximas edições Mantêm Esse espaço Melhor Infelizmente Teve esse problema Que Infelizmente Foi num momento Que o parque Estava fechado Um pé de vento Que passou bem ali E bestelhou Metade Aquela estrutura Mas felizmente Está tudo Sareado Os materiais Foram solucionados A feira Acho que Está tudo Recuperado A principal Foi só A pessoa Molhar E essa facilidade Que a gente teve Até com a comissão Social Com a comissão De divulgação É que o pessoal Trazia notícias A cada momento O pessoal A organização A organização da feira Que foi muito forte Muito morto E facilitava Até o acesso A alguns artistas Que vieram Levando-os ali Naquele local De imprensa Que bonito Isso Foi criado esse espaço Também foi uma solicitação Da imprensa De poder entrevistar Os artistas Num espaço Foi criado o espaço E tem toda a manha O charme De cada artista Que a gente tem Que respeitar Mas acho que Atendemos bem Acho que houve A oportunidade Na maioria De ser bem recebido E atender Estamos aprendendo A equipe Realmente Temos a agradecer Os voluntários As nossas comissões As lideranças Os expositores Não A lista de agradecimento Vai ser grande Quando fizermos Esse evento De agradecimento De entrega também De um certificado De participação Porque a feira Na verdade Terminou dia 15 de novembro Mas para nós É hora de terminar Lá em março Nós temos ainda Muitos valores Para receber Muitos valores Para pagar Infelizmente Está empatado Temos aí Muitos valores Para realizar Porque muitos Ainda dependem Dos incentivos fiscais Que vão entrar ali Dezembro Dezembro Fevereiro Passivo e ativo Inquilibrado Vamos chegar no zero a zero Que bom Infelizmente Um volume De coisas Que tínhamos Para pagar Surgiram algumas despesas De última hora Mas também surgiram Rendas de última hora Deu para equilibrar Então E uma parte Do investimento Também A entidade Tinha assumido Para si Porque não existe Como tirar um investimento Que eu falei A pouco Em uma feira Não é possível Mas as partes físicas Boa parte Da parte física É por conta da seca Então As cozinhas ali Toda essa área Foi muito mexida A gente sabe disso Bom O legal também É que Quando a gente ficou Em dois pontos Lá fora Com a imprensa E também lá dentro No pavilhão Dos expositores Com hábitos Com hábitos E com a atmosfera Mas ali próximo a gente É a Planela O pessoal desse crédito Quer dizer Outras empresas Também importantes Que fizeram a exposição E circulou muita gente Nesse pavilhão Bom, né Com a vida 1 Onde vocês estão Temos oportunidade De uma entrevista Lá também Que o reputiu muito E bom, né Vocês estrearam Naquele momento A TV, né A TV de Conselho É Parabéns Dar o trabalho Isso tem feito E realmente O público O tabular Fez 168 mil Um pouquinho menos Da edição anterior Eu acho que foi Justamente Aonde deu menos Uns 3 dias livres Incrivelmente E foram os dias Que choveu muito A gente choveu Principalmente na terça-feira Assim, né Mas É onde o povo Mais precisava Sejamos muito Cancelamento De discussão De visitações De estudantes Que eram por conta De crianças, né Que saíram de ônibus Virem, né Mas a gente acabou Depois Abrindo uma exceção Eles vieram na quinta Na sexta Alguns conseguiram voltar Depois, né Então realmente O público Circulou muito Alguns não entenderam Um ponto Que a gente Conversou muito Orientou muito Divulgou muito Mas Alguns não entenderam Por que Que o Salão Empreendedor Exigia uma inscrição Mas era justamente Edson A gente ficou Temerário Discutimos muito Isso com o Sebrae Na ocasião Mas entendemos Que o Salão Empreendedor Tem razão Porque não é um espaço Para você entrar E olhar Simplesmente É para participar É para participar É para parar É para discutir É para estudar É um espaço Que era dedicado Ao empreendedor Então ele não poderia Estar em um avalanche De gente Como foi O Fabriamum Por exemplo Que as pessoas Muitas Paravam para comprar Outros Que não salvia a marca Pegar um folder Saber que existe Mas não é normal De todo o salão Teve por exemplo Um vendedor Logista De confecção Ele disse Olha Eu vendi Num fim de semana Mil calça jeans Foi a pessoa Foi bem Foi bem na foto Então É diferente Público Que vai querer Comprar uma calça jeans Daquele que vai Querer sentar E discutir A oportunidade De abrir Um novo empreendimento Claro Então a gente Acho que o público Entendeu Que para entrar ali Claro que ficou A curiosidade De muitos Era muito bonito Lá dentro Uma estrutura Teve muitos Que disseram Olha Se me levassem Verdade E me abrisse lá Os olhos Lá dentro São empreendedores E eu não Estou em energia Realmente A estrutura Estava muito bonita Muito bem informada De primeiro mundo Estrutura de uma capital Assim Então Alguns Senões Mas eu acho Que ficou bem Igual Já aprendemos Talvez Para uma próxima edição De ter um espaço Mais popular De ter aquele espaço Mais popular E ter um espaço Mais reservado E um híbrido Para contemporanear Para agradar A todos Mas Ficou bem igual Pode ou não Estamos fechando o ano Lá no 2015 Esse evento Que foi muito importante Para toda a região Eu diria até O estado A situação Que o estado Está É um novo desafio Nós aqui da região Morte Precisamos mostrar Para o restante do estado O nosso potencial E o restante do país Isso foi muito valioso Fechamos o ano 2015 A CER continua As suas atividades Em 2016 O cara tem Muitas promoções Muitos eventos E o Cláudio Nô Continua lá Se falou tanto Cláudio Nô Pode ser candidato Perfeito Para o trabalho O que tem De concreto Nisso aí Olha Antes disso Eu gostaria De agradecer Nesse momento A todos Pelo apoio Pelo estímulo Pela participação Os visitantes Aos organizadores Aos expositores Aos patrocinadores Aos nossos associados A parceria Público e privada Pela oportunidade De termos feito Esse grande evento Desejar a todos Feliz Santo Natal E um ano 2016 Maravilhoso Não vai ser tão fácil Como que as notícias dizem Está fervendo o caldeirão Mas vamos continuar Sendo ousados Vamos continuar desafiando A questão pessoal Eu tenho meu mandato Até dezembro Ano que vem Estitucionalmente Depois eu entrego São dois mandatos É o limite Estadustário nosso Estamos já Em reuniões de diretoria Assim a passando Ainda discutindo Sucessor O candidato natural É o vice-presidente Nesse momento É o senhor Marco Cavaletti Ele é o primeiro A ser candidato O conselho também Do presidente Seu Massimino Ele ajuda a conduzir Esse processo De sucessão Sempre dentro Do que tem sido Ultimamente De uma maneira Amistosa Amigável Para dar continuidade Aos projetos Que a entidade tem Uma entidade De 96 anos Ela não pode ser Objeta de especulações Ela não pode ser Pirateada Ela não pode ser Vulgarizada E longe disso Ela tem que ser Um respeito Uma história Que tem que ser Conduzida Por isso existe Um conselho Com 50 associados De primeira linha Que nos ajuda A conduzir O processo de gestão Então eu devo Manter o mandato Até o final A questão dos convites Que eu tenho recebido Para acessar Na política Já declarei Lá em março Desse ano Que eu tinha vontade De entrar na política Entrar na política Não significa Necessariamente Ser candidato Concorrer É um passo Distante É um passo Que exige Muitas conversas Muitos acordos Partidários Muitas relações Não é Eu diria Que a porta Está aberta Ainda Se isso vier Ocorrer E temos Até 30 de março A janela legal Para se decidir Nós Digamos assim Temos que passar O bastão Antecipar Ouvir esse assunto Na entidade E a gente Entraria Então Dentro de algum Processo político Mas até o momento Pessoalmente Eu não tenho Definido nada É importante O distúrbio De onde Se separa Bem as coisas O presidente Da CIE O empresário O escritório De contabilidade E o cidadão Exatamente O cidadão Que daquele povo Pode entrar De se não Esseriamente Concorrer Assim A gente Estou muito feliz Muito agradecido Aos partidos Que estão procurados Já tem Um caminhamento No ambiente feito Mas Ainda Preciso Amadurecer Com calma Porque É uma decisão Difícil Nós todos Temos Observado Como é Que está O ambiente Político Mas é por isso Mesmo A sede Do povo A gente De imprensa Observa Isso A sede Do povo É por Renovação É por Colocar Nomes Sérios Lá No poder É pessoas Não só homens Como eu falo Homens Homens e mulheres Pessoas Que tenham Condições Capacidade De administrar E que a gente Não assista mais Isso que nós estamos Assistindo Pela imprensa Um congresso Com problemas Uma presidência Com problemas Fora disso Também Grandes empresas Envolvidas Em corrupção Acho que chegou Um momento De dar o basta Eu sinto isso Do povo O povo faz Essa manifestação Inclusive Nas ruas Nas ruas De bate-papo E as pessoas De bem E as pessoas Honestas Estão sendo Convocadas Nesse momento A assumir Esse papel Importante É verdade Eu tenho Tido essa Mesma leitura Essa mesma Percepção Eu diria que Todos nós Em algum momento Ninguém de nós É perfeito Nós temos Nossos defeitos Todos temos O reclame Mesmo de todos É a renovação Existe Existe um Existe um blog Existe um pessoal Divulgando isso No Brasil Para que se pense Em pessoas novas Não que vão acertar Tudo Mas é o espírito De renovação Eu acho que é esse O espírito Também não podemos dizer Que todos Que estão lá Hoje São ruins Mas olha o que acontece Por que que tem Vamos pegar um exemplo Bem cotidiano Por que que tem Um quebra-molas Por exemplo Para mim Para você Para a maioria Da população Certamente O quebra-molas Não precisa Não A gente sabe Que na frente De uma escola Tem que andar Mais devagar Com certo cuidado Por que tem Quebra-molas Que tem o ruim Porque é a pessoa Que não respeita Então A política está igual Por causa de Sei lá 20, 30 Talvez Negativos Ou ruins Todos estão Com a grande Mas aí É que se for Com o raciocínio Os bons políticos Que estão lá Tinha que reagir Também Isso me surpreende Que não há Essa reação Se os bons São a maioria Por que que a minoria Que talvez Não atende A nossa expectativa Por que que estão Vencendo Tem aquele detalhe Se o bom se omite O mal toma conta Concordo Então quem se sentir De bem Tem que Pocupar Esse espaço E isso vale Bem colocado por você Vale para o cidadão Então o cidadão Tem que reagir também Eu vejo tantos mecanismos De controle Agora tem por exemplo Um trabalho maravilhoso Observatório social Mas ainda assim Várias cidades Ainda assim Se vê Muitos problemas Muitos problemas De gestão pública Então a gente torce Que os candidatos Os nossos governantes Abram os olhos Respeitem A república A democracia E façam o que tem que fazer Pelo povo Mas os cidadãos Realmente se posicionam Melhor É isso que Me motiva A entrar Em um ponto No político De ter essa oportunidade De realizar Eu sou uma pessoa Que gosta de realizar De fazer Pelo povo E muitas vezes Eu faço Prejudicando a mim E até a minha família Mas é nosso É impressionante Essa vocação Que eu tenho de realizar Mas Eu tenho que poderar muito Porque É um jogo Talvez não seja a palavra justa É uma relação Diferente do privado Muito diferente Então A gente tem que aprender A lidar com o ambiente público Com a legislação pública E entender As demandas Da sociedade E realizar Eu entendo que é muito fácil A gestão pública Sobre essa ótica Ela é complexa Quando entra Em um emaranhado legal E no emaranhado As relações partidárias Aí ela se torna complexa Mas Perceber-se que a gente Tem algum domínio Sobre isso Mas Não totalmente Temos que aprender Certo Cláudia Lula Toda a família SE Um feliz Natal Um próximo ano novo A ti e a tua família também Muita saúde Muita energia Para a gente enfrentar Os percalços Os obstáculos E Tocar a vida em frente Muito obrigado Para a sua participação Aqui no Grupo Atmosfera De comunicação E desejo tudo de bom Muito obrigado Eu agradeço O mesmo e dobro Para vocês Para todos os nossos ouvintes Como já disse há pouco Feliz Natal No próximo ano E agradeço a atmosfera A toda a imprensa Que sempre nos dá A oportunidade E o prestígio De poder estar falando Da sociedade De vocábulo E chamar Muito obrigado 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 Obrigado